Alô meu amigo Zóinho Aboiador, Cabra Vé Madeira aqui, Jegno Roy, um abraço de seu amigo da roça sincero meu irmão Alô Igor da dupla Wesley Igor, meu amigo Wesley, um abraço também de seu amigo da roça aí meu irmão Bola pra frente aí que esse canal de vocês é massa, sou fã dessa galera, valeu, tchau, obrigado